Olha aí galera, olha só, M4, tá vendo? Bracelete M4, comprei, essa caixinha aqui vem meio fuleira, né? Foi no transporte que tem alguma coisa, e ela é bem parecida com a M4, tá vendo? Smart Bracelete, 5V, IP67, aqui Bluetooth 4.0, porque a Mi Band 4, o Bluetooth, é 5.0. Aqui mesmo, vamos abrir um aqui pra vocês, aqui agora, vamos clicar que tá aberto. Minha beleza, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, e deixa aquele like maroto galera. Hoje estamos aqui, como vocês já viram aí na capa do vídeo aí, com M4, o ser inteligente, aqui o que as pessoas bem dizem, né? Que é, muitos vendem como Mi Band 4, né? E é errado, né? Porque ela tem uma aparência com a Mi Band 4 bem parecida mesmo. Assim, olha pra vocês virem aqui, ó, uma que eu já abriu, que tem duas, tá vendo galera? E aqui tem, isso aqui ó, tá vendo? Mesma coisa que a Mi Band 4, assim em algumas questões, porém, não passa. Não é amoleve, não tem nada disso. E ele aguenta mais ou menos uma semana, a Mi Band 4 aguenta 20 dias carregada. E o carregador, como vocês estão vendo, ó, tá vendo? E o carregador da Mi Band 4, ó como é original, Mi. Eu não sei se vocês estão vendo aí, focado. E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a Mi Band 4, comprei na Shopping galera, paguei apenas R$24,00, R$24,00 alguma coisa. E vai ter comparação com a Mi Band 4 depois, né? Pra vocês saberem. O manualzinho aqui em inglês e chinês, né? Olha o tamanho. O manual da Mi Band 4, olha a sua grossura. Olha o tanto que é. A Mi Band 4 eu paguei R$115,00. Aqui no Brasil tá saindo por R$160,00, a R$200,00, depende do box que eu vou pegar. O carregador aqui, ó. Abri aqui, ó como ela vem. Vem no vídeo aí da Mi Band 4. Galera, eu vou deixar também aí no final do vídeo aí, ó. No final ou aqui no card aqui, ó. Desse lado aqui pra... Desse lado, né? Se eu não me engano é desse lado aqui. O card que é pra vocês verem como eu comprei na Shopping. O vídeo eu comprando... Essa daqui. Essas duas, né? Que eu comprei. M4. Né? Deixa eu ver se essa daqui tá carregada. Não está carregada. Mas aqui... Você bota aqui... Aqui é a chave, tá vendo galera? Não sei se vocês vão ver aí. Espera aí. Vão ver minha foto aí. Tá vendo aí? Mas... Tá tranquilo. E aqui, ó. Será bem bonitinha. Aqui... Não tem marca... Alguma. Né? Que atrás não tem marca alguma. Adachar o momento com a marca MI. Vocês sabem. Depois eu vou estar trazendo especificações maiores. Esse relógio aqui. Estou fazendo um box aqui de primeiras impressões. Então aqui ele tem... Essas funções aqui... De... Batimento cardíaco. Estado. Você pressiona aqui. Batimento cardíaco, essas coisas. Então quem quiser estar comprando aí. Na shop aí. Recomendo. Se você não sabe a prova d'água. Prova d'água. Tem tela. Tela não. Tem aqui, ó. Vou parar com algumas coisas aqui. 5 watts. Carregador, né? Cadê aqui? O Android 4.4. A Mi Band 4.4. É um Android 5.0. Bem preciso. Tem GPS tudo na Mi Band 4. Nessa daqui não tem. Pra vocês saberem, não tem. Aqui a prova d'água. Aqui é a IP67. Né? A... Qualidade aqui pra não entrar água. E... A proteção da Mi Band 4. Que eu tô usando aqui no meu dia a dia. Que eu vou estar trazendo pra vocês especificações depois. Ela é IP68. Essa daqui é a IP67. Mas valeu muito a pena galera. Pelo preço. 27 reais. 24 reais. Paguei nas duas. 45 reais. Que eu tive um desconto aí na... Na Shopping. E aí galera. Essa foi minha experiência com a Shopping. Quer ter uma experiência também. Chegou aqui em... Vinte... Vinte e quatro dias. Foi vinte e oito dias. Alguma coisa assim. Vou... Vou... Vai tá passando um vídeo aqui com... O código de rastreamento pra vocês. Vinte e seis vezes. Quantos dias demorou. Vou tá... Deixando aqui do lado aqui. Aí você vai tá vendo aí. Logo aí na tela. Você vai... Vai ter um vídeozinho aí. Vai passar aí. Quando chegou aí. Vocês vão ver logo. Mas tá aí galera. Quem gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like maroco. E... Quem quiser aí galera. Tá trabalhando de casa. Aprendendo a trabalhar de casa. Pela internet. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Na descrição do vídeo. O link. E como aprender a trabalhar em casa. Valeu galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.